Música Buenas, te aproxega que está começando o Galpão Nativo, o espaço da diversidade da música regional, aqui na TVE, a televisão pública dos gaúchos. Hoje teremos uma atração especial para a gurizada, é o projeto PIA, do grupo Sonido de L'Alma Gautia, que reúne teatro e música. Esparou ligeiro para casa, contando o que aconteceu. Como? A senhora não acredita! Uma cebola verde me gola. Mas que menina te... Também vamos receber o romantismo e a latinidade de Daniel Torres, cantor que se revelou nos anos 80. Premiadíssimo nos festivais, é considerado a voz da integração pampiana. Ele nos brinda com um panorama de sua trajetória musical. E é com Daniel Torres que iniciamos o Galpão Nativo de hoje. Música Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Música Cruzo em uma região mais vegetal do vento e da luz. Música Sinto ao caminar toda a pele de América em minha pele. E anda em minha sangria um rio que libera em minha voz... Su caudal. Música Sol de Alto Perú, rostro bolivistaño e soledad. Música Um verde Brasil... Música Besame, chile, cobre e mineral... Música Subo desde o sur... Música 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 Daniel, bem-vindo ao Galpão Nativo. Obrigado, é um prazer imenso estar aqui e poder, através do canto, a gente falar um pouco da trajetória dentro da música do Rio Grande do Sul, e por que não falar dentro da música latino-americana, já que somos latinos e que vivemos irmanados através da cultura, abrindo fronteiras e fazendo essa integração que é tão bonita. Esta música foi uma música que participou do festival e nem classificou, né? É verdade, eu tive num festival na Argentina chamado Fiesta Nacional de la Madeira, em Misiones, e tive alegria. E nem, jamais imaginava que o compositor desse tema, né? César e Sela, estivesse lá no festival. Quando eu terminei de cantar, ele veio me abraçar e me disse, eu sou o compositor da música. Fiquei extremamente emocionado, né? E ele ficou, né? Extremamente feliz de ver com uma pessoa que veio do Brasil cantando um tema que se tornou um hino da América Latina, né? E aí ele me contou a realidade do que tinha acontecido com essa música. Ela participou num festival e não classificou e, no fim, foi um hino da América. Coisas, né? Coisas de festivais. Coisas de festivais. Daniel, são nove discos lançados em mais de 30 anos de carreira, um trabalho que procura integrar a musicalidade regional gaúcha e latino-americana. Como é que tu avalia essa tua trajetória? Olha, eu avalio de uma maneira bem positiva, porque, na realidade, tu sabe que a batalha do artista no dia a dia não é muito fácil, né? Tu tem que batalhar o teu espaço, procurar chegar nas emissoras. E quando tu é invadido, muitas vezes pela música norte-americana, pelas músicas de outros países, né? E com modismos que chegam e vão e daqui a pouco somem, mas voltam novamente, né? E a gente tá sempre na estrada, procurando subir degrau por degrau, né? Então, vejo de uma maneira positiva. Através do canto, poder ir abrindo fronteiras. Tá bem. Vamos escutar mais música, então? Vamos escutar mais música. Digo adeus, meus companheiros, vou me despedir por a outra jornada. Eu hoje estou entregando o coração por ela, minha namorada. Digo adeus, meus companheiros, vou me despedir por a outra jornada. E vou ser o meu amor morar. O meu amor morar. O meu amor morar. O meu amor morar. Que bonito, né? Daniel, tu nasceu em Santa Vitória do Palmar, no Brasil, e cresceu no Uruguai. Teu pai é chileno, tua mãe é argentina. A integração já é uma coisa que já vem debê-lo, né? E nasci num circo. Ah, sim. Num circo. E tenho muitos irmãos. É uma família de oito irmãos, né? Cada filho eu nasci onde tivesse o circo. E a mãe, por consequência grávida, nascia um filho, né? Sim. Então tenho irmãos uruguaio, tenho irmãos argentinos. Eu nasci no Rio Grande do Sul, então a vida vai indo assim. Aonde ia o circo ia nascer dos filhos. Ia nascendo a família Torres. Tá bom, vamos ouvir mais música? Cerro Acima Vou levado meus carregueiros Vim de longe, de tão longe Vim do mar Tristecina, sinatriz Dos tropeiros Cerro Acima E cerro Abaixo Sem parar Trouxe charco Trouxe hierba A la da serra Levo fruta Levo azúcar Levo sal Porriscando a geografia desta terra Desde o alto da montaña A un litoral E na frente Com a madriña Vai chamando O sincero É como um sino Que forjei Algum dia Vou chegar Mas não sei quando Se lá em cima Ou lá em baixo Ainda não sei Com café de lambicela Eu abro o dia Se o camargo me faltar Pelos sendeiros O tropeiro vai cantando De alegria Quando a gralha Quando a gralha vem pular Entre os pinheiros Com soquete na panela Fervilhando Me preparo para a noite Que aí vem Abro a gaita E abro o peito Improvisando E adormeço Quando o sol Dorme também Vem na frente Com a madriña Vai chamando O sincero É como um sino Que forjei Algum dia Vou chegar Mas não sei quando Se lá em cima Ou lá em baixo Ainda não sei Vem na frente Com a madriña Vai chamando O sincero É como um sino Que forjei Algum dia Vou chegar Mas não sei quando Se lá em cima Ou lá em baixo Ainda não sei Se lá em cima Ou lá em baixo Ainda não sei Se lá em cima Ou lá em baixo Ainda não sei Ou lá em baixo Se lá em baixo Não sei Menina não Chora Porque foram Seus cardeais Se cantavam Na prisão Campo afora Cantam mais Tanta gente Anda vagando Sem saber onde pousar Mas as aves Só voando É que podem Se encontrar Você ainda Não sabe O que cabe Nesta paz Nunca mais Quando a gente Abre as asas Nunca mais Nunca mais Quando a gente Abre as asas Nunca mais Nunca mais Nunca mais Era tão triste Menina Não tinha Não tinha seno Esse cais Na despedida Eram dois Depois Depois Serão mais A gaiola Abriu as asas Porque a ti A prisão Se trai E o canto Se fez casa Para o canto Dos cardeais Você ainda Não sabe O que cabe Nesta paz Quando a gente Abre as asas Nunca mais Nunca mais Quando a gente Abre as asas Nunca mais Nunca mais Nunca mais Que bela a música Do Alto Saldanha Lindo o tema Me lembro Não esqueço jamais Quando vi o Passarinho Cantando Nosso saudoso E querido César Escote O Passarinho Bueno Xê Voltando aos anos 80 Como foi O teu primeiro contato Com o movimento Nativista O meu relacionamento E a minha Convivência Com o movimento Nos anos 80 Foi maravilhoso E eu tive muita sorte Porque na realidade Quando eu cheguei Em Porto Alegre No final de 82 Começo de 83 Eu Logo comecei a cantar Na noite De Porto Alegre Cantei No Barril No estádio Internacional Depois Comecei Naquela época Tu fazia música latina Fazia música romântica Latina E folclore latino E eu acabei Uma noite lá Eu sempre conto Essa história Uma noite lá No Barril O Leopoldo Racia se encontrava Me ouviu cantar Me chamou E me perguntou Se eu gostaria De fazer parte Do movimento Do movimento Da música do Rio Grande do Sul Da música nativa Prontamente Era o que eu mais queria Aí já logo Em seguida No dia seguinte Me convidou Para ir lá Na assembleia Me apresentou O Ayrton Pimentel Me apresentou Os filhos do Ayrton Marcelo Pimentel O Pedro Guerra E logo em seguida Nós já estávamos ensaiando Uma música Para o musicanto Que foi Rainha de Moçambique Que eu toquei violão E fiz vocal E que depois Tu participou De muitos festivais E que tiveram Assim uma grande importância Na tua carreira Bom Então vamos escutar Mais música Vamos escutar um tema Que eu tive a alegria De pedir Que eu fizesse uma letra Eu fiz a melodia E pedi para o Vainé Dard E eu disse Eu gostaria Que eu tivesse um tema Que falasse Uma pessoa latina Simplesmente latino Eu dei o título Simplesmente latino E surgiu um tema Que ganhou um festival Inclusive O Reponte de São Lourenço Sim Com esse tema Chamado Simplesmente latino Onde tive uma parceria Do Leandro Rodrigues De uma turma maravilhosa Então vamos escutar Não me perguntes O país de onde veio Se sou urbano Ou tampouco campesino Hoje na América do Sul Eu vou rompendo um tempo Eu vou rompendo as fronteiras E eu só tenho uma bandeira Que eu vou rompendo as fronteiras Que eu vou rompendo as fronteiras Português e castelhano Brasileiro e argentino Sendo sul-americano Eu sou simplesmente latino Português e castellano Brasileiro e argentino Sendo sul-americano Eu sou simplesmente latino Eu vivo bem, vendo a vós por esta tarde En qualquer parte, qualquer sou em meu lugar Eu sou a verdade, uso de todas as cidades Onde exista liberdade e o amor vos agora Português e castellano Brasileiro e argentino Sendo sul-americano Eu sou simplesmente latino Português e castellano Brasileiro e argentino Sendo sul-americano Eu sou simplesmente latino Português e castellano Brasileiro e argentino Sendo sul-americano sou Simplesmente latino Que balanço, hein, chefe? Muito bom, muito bom, Daniel. E tu tem viajado com um espetáculo Com esse espetáculo chamado Canta América. Um espetáculo onde eu revisito Todos os temas que eu já gravei E que falam o tema da América Latina Que inclui os temas do Rio Grande do Sul, naturalmente, né? E os temas da música latina Que eu já tive a alegria de cantar E que eu tenho feito e gravado esses temas. Então, na realidade, o meu trabalho Canta América Se resume nisso aí. Revisitar todos os trabalhos que eu já gravei E exaltar a América Latina. E vai sair um produto desse... Se Deus quiser, eu estou preparando um DVD Com esse título Canta América. Ah, tá bom. Daniel, apresenta pra gente essa gurizada boa, né? Queria agradecer a parceria lá no Bombo Leguero, no Cajon Djalmo Oliveira, grande amigo de Muitas Jornadas, músico querido e um parceiraço do lado, no contrabaixo, né? Guinho Fagundes, uma figura simpática, é puro sorriso, grande músico, parceiro também, um amigo. E aqui ao meu lado, o mais piadista do grupo, né? Ele sempre tem uma piada nova pra contar, sempre tem uma história nova pra contar. Tá bem. Sempre tem uma namorada nova pra falar. Elmer Fagundes, irmão do Guinho Fagundes, né? Tá bem. Então, no Acordeão, esse parceiro e amigo, e uma pessoa que está sempre de bem com a vida. Beleza. Gostaria, então, de te agradecer, Daniel, teus parceiros, a participação aqui no Galpão do Ativo e te pedir mais uma música. Eu também queria agradecer, queria agradecer toda a equipe da TVE, as pessoas que estão por detrás das câmeras, que estão sempre de parceria, a toda a equipe de organização da TVE e a vocês também, a ti, meu querido, mais uma vez. Obrigado pelo carinho, pela oportunidade de estar aqui. Vamos ouvir mais música? Pelo Pampa e na cidade, lá na serra e litoral, surgirá meu canto livre, Por toda a nação, quero ouvir a voz do povo, cantando junto comigo, É quando esse canto no seu coração. Liberdade não se compra, não se explora, nem se negocia. Liberdade não se doa, não se implora, se conquista cada dia. Se você ficar parado, esperando que aconteça, tenha já essa certeza que nada virá. A escolha de ser livre, requer luta e tenacidade, é preciso força e garra para manter a liberdade. Liberdade não se doa, não se implora, se conquista cada dia. Liberdade não se doa, não se implora, se conquista cada dia. Liberdade não se doa, não se implora, se conquista cada dia. E pode virar o mate e chamar a gurizada, que depois do intervalo vamos receber o grupo SONIDO DEL ALMA GAUCHA, com o PROJETO PIÁ. Te aproxega. SONIDO DEL ALMA GAUCHA SONIDO DEL ALMA GAUCHA SONIDO DEL ALMA GAUCHA E essa viagem se tornou uma aventura. No dia da partida, o sol mal tinha clareado quando ele escutou o canto do galo. E o pior é que o galo cantava o mais alto que podia dentro do quarto dele. SONIDO DEL ALMA GAUCHA Essa é a história do galo Garnizé. SONIDO DEL ALMA GAUCHA SONIDO DEL ALMA GAUCHA SONIDO DEL ALMA GAUCHA Cantava como um galo grande e corria melhor ainda. Galinha, por grande que fosse, pra ele era sempre bem-vinda. Cantava como um galo grande e corria melhor ainda. Eta galinha entonado, meu galo quere quere. Eta galinha entonado, meu galo quere quere. Bem pequeno no tamanho valente música. Bem pequeno no tamanho valente como se quer. Mas o que que tu me diz, Mariane? Cocóricó! Eta galinha entonado, tia! Mentira, hein, meu coração! O que que tu tinha que acordar bonitinha? Eta galinha entonado, meu galo quere quere. Eta galinha entonado, meu galo quere quere. Eta galinha entonado, meu galo quere quere. Eta galinha entonado, meu galo quere. Bem pequeno no tamanho valente como se quer Eta galinha entonado, meu galo quere quere Bem pequeno no tamanho valente como se quer Eta galinha entonado, meu galo quere quere Eta galinha entonado, meu galo quere quere Bem pequeno no tamanho valente como se quer Bem pequeno no tamanho valente como se quer Bem-vindo ao Galpão Nativo, Sonido de L'Alma Gautia Muito obrigado, prazer para a gente retornar a este programa que a gente acompanha há bastante tempo Legal, que beleza este projeto, como é que surgiu a ideia deste projeto P.A. A gente se preocupa muito, a gente já está na estrada como Sonido de L'Alma Gautia há 11 anos E se preocupa muito com a renovação da nossa música Das pessoas que apreciam e que entendem o que se fala e a música que fala o campo Então a gente resolveu atingir, ou melhor, tentar chegar naquele que é o público que pode renovar essas pessoas Que é a criança, né? Os miúdos E aí a partir disso a gente concebeu essa ideia Beleza, vamos escutar mais música então Vamos, vamos sim No caminho, Sonidito não sabia se era medo ou se era cansaço Mas de repente, ele olhou para o lado e viu um volto de três patas Era a imagem da Mula Manca Tem duas patas E um maçomão Vai ao trote e mexe a anca Assusta a gurizada E essa tal De Mula Manca Tem duas patas E um maçomão Vai ao trote e mexe a anca Assusta a gurizada Essa tal de Mula Manca Assusta a gurizada Essa tal de Mula Manca Disparou estrada fora Com os pelegos e o buçal Tinha perdido os arreios Se atolou no manancial Disparou estrada fora Com os pelegos e o buçal Tinha perdido os arreios Se atolou no manancial Tinha perdido os arreios Se atolou no manancial Tem duas patas E um maçomão E um maçomão Vai ao trote e mexe a anca Assusta a gurizada Essa tal de Mula Manca Tem duas patas E um maçomão Vai ao trote e mexe a anca Assusta a gurizada Essa tal de Mula Manca Assusta a gurizada Essa tal de Mula Manca Disparou estrada fora Com os pelegos e o buçal Tinha perdido os arreios Se atolou no manancial Disparou estrada fora Com os pelegos e o buçal Tinha perdido os arreios Se atolou no manancial Tinha perdido os arreios Se atolou no manancial Tem duas patas E um maçomão Vai ao trote e mexe a anca Assusta a gurizada Essa tal de Mula Manca Tem duas patas E um maçomão Vai ao trote e mexe a anca Assusta a gurizada Essa tal de Mula Manca Assusta a gurizada Essa tal de Mula Manca Ai Sai pra lá, mulinha Para de comportar as crianças Sua boba Chorra, chorra, chorra Vai pra casa Vai pra casa Estamos assistindo a história do menino Nicásio Então onde é que vem esse guri Quem é esse guri Bom, o Nicásio A gente criou esse personagem Pra justamente fazer Contar essa história Porque como a gente estava dizendo A ideia é chegar nas crianças Mas como é que a gente vai chegar na criança Simplesmente cantando música Piochados, gaúchos Então a gente resolveu criar Essa cena lúdica E a história então Consiste em um gurizinho Que sai da campanha Pra vir estudar em Bagé Ele sai dos olhos da água Da campanha E pra vir a Bagé E aí acontecem Essas aventuras todas E tal Então a gente O objetivo disso Então era justamente Tocar, mostrar Fazer esse contraste Da realidade da criança Da campanha Com a realidade da cidade E a narrativa Foi construída Antes da música Tem a música antes Como é que foi Boa pergunta Como é que foi feita Essa eu não tinha feito ainda Não, na verdade Assim, a gente Compôs as músicas Eu pedi pro Flávio Que é o meu pai Escrever as letras Ele contou Em cima da letra Isso, isso Então ele A gente solicitou pra ele Que fizesse essas letras Ele contou algumas histórias dele Outras são fictícias Como a Mulamanca Deu um olho só Deu um olho só Duas patas e tal Três patas E aí ele A partir disso A gente compôs É um CD É o nosso quarto CD Da carreira Mas é o primeiro Totalmente autoral E aí a gente Compôs as melodias E não poderíamos Apresentar isso Simplesmente tocando Teria que ter esse eixo E aí é que entra O Nicásio Pra contar essa história Tá bom Bem, vamos seguir Vamos viajar Então um pouquinho mais Vamos viajar nessa história Então Vamos lá Nicásio Troteou mais um pouco E alcançou um lugar baixo Onde tinha um lago Ele lembra Que o tio dele contou Que ali Tinha acontecido Uma dura batalha A revolução de 1983 E essa batalha Teria dado origem A uma lenda A lenda Da lagoa da música Contam que nas batalhas Nas guerras de antigamente Tinha uma lagoa encantada Onde tombou muita gente Tinha uma lagoa encantada Onde tombou muita gente No descanso das batalhas Soldados e generais Faziam suas cantorias Nos campos e matagais No descanso das batalhas Soldados e generais Faziam suas cantorias Nos campos e matagais Hoje e depois muitos anos Ainda se ouve a cantiga Lá na lagoa da música Scenário de guerra antiga Hoje e depois muitos anos Ainda se ouve a cantiga Lá na lagoa da música Scenário de guerra antiga No descanso das batalhas No descanso das batalhas Soldados e generais Faziam suas cantorias Nos campos e matagais No descanso das batalhas Soldados e generais Faziam suas cantorias Nos campos e matagais O descanso das batalhas O descanso das batalhas O descanso das batalhas Lá na lagoa da música O descanso das batalhas O descanso das batalhas O descanso das batalhas E nos campos e matagais Legenda Adriana Zanotto 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 Tchê, como é que foi que surgiu o sonido de L'Alma Gaucha? De Bagé? Conta pra nós. O sonido, a gente queria ter uma mensagem musical que representasse o que a gente vivencia na nossa região de Bagé. Nós estamos ali a 60 quilômetros do Uruguai, né? A gostosa sombra de uma ramada, onde, dizem os mais antigos, acontecia um baile diferente. O baile dos bichos. Como é que era esse baile? E a bicharada está toda a bicharada, né? O baile dos bicharada, na costa da bicharada, na costa do camacuã, reuniu-se a bicharada, pra brincar na primavera, com tal baile percada. O baile dos bicharada, na costa da bicharada, com tal baile, com tal baile percada, com tal baile percada, com tal baile percada, com tal baile percada. Na costa do camacuã, reuniu-se a bicharada, pra brincar na primavera, com tal baile percada. Na costa do camacuã, reuniu-se a bicharada, pra brincar na primavera, com tal baile percada. O cavalo relinchou, deu olho numa potranca, mas ela saiu ao trote, só sobrou a mula manca. E assim passaram a noite, alegres e divertindo, para não ao clarear do dia, o sol já vinha vindo. O tatu logo dançava com a coruja se olhando, o gaiteiro era um bugio, e tocava, sei lá, de andu. Na costa do camacuã, reuniu-se a bicharada, pra brincar na primavera, com tal baile percada. Na costa do camacuã, reuniu-se a bicharada, pra brincar na primavera, com tal baile percada. Na costa do camacuã, reuniu-se a bicharada, pra brincar na primavera, com tal baile percada. Mas que baile, hein, Gê? Que baita baile. Gê, onde é que o Sonido tem se apresentado com esse projeto? Escolas? Conta pra gente aí. O Sonido, com o Show América, normal, a gente já tem viajado bastante. Uruguai, Argentina também, Paraguai, a gente já foi a bastante lugares diferentes. Como o PIA é um projeto recente, que a gente está desenvolvendo do final do ano passado pra cá, mas que a gente espera que seja uma coisa a longo prazo. A gente pretende, construindo, realmente, como é um trabalho com crianças, o nosso sonho, se a gente conseguir executar, é que crianças cresçam com a gente escutando o PIA. Pra isso, a gente vem tentando introduzir esse trabalho em CTGs, em escolas, a gente busca algumas parcerias, como lá em Bagé, via escola municipal, escolas municipais, né? Sim. Pra que a gente chegue efetivamente na criançada. Maravilha. Achei que eu queria que tu apresentasse pra nós os bichos e o pessoal aí que não são bichos. Mas são bichos. São bichos, né? São bichos. Humanos, né? São bichos. O nosso galo, o Garnezeia Fernanda, a Mulamanca, que é a Gabriele. E este bugiozinho gaiteiro aqui é a Maria Laura. Na interpretação, o nosso ator já renomado, esse homem, Tom Pérez. Na percussão, Patrick Pérez. No violão, Lissandro Pérez. Eric Vaz, no acordeon. Diego Calpe, no contrabaixo. Alexandre Brose, na voz. Mariane Acorde, também em voz. E Alessandro Matos. Sonido dell'alma gautia. A bicharada ali atrás. Obrigado por estarem com a gente aqui na TVE, no Galpão Nativo. A gente que agradece a oportunidade e, quando quiserem, pode convidar. Tá, boa. A gente encerra o programa de hoje com o Sonido dell'alma gautia. E já marcamos novo encontro no Galpão Nativo, aqui na TVE. O Galpão é o universo e a cultura é regional. Um baita abraço e até a volta. Na volta pra casa, Sonidito era muito agradecido. Principalmente ao seu fiel escudeiro. O seu petiço manso. É ou não é, gurizada? Um baita abraço e até a volta. Um petiço manso das casas que qualquer murim montava. Desde que lembro de mim, meu petiço lá estava. Desde que lembro de mim, meu petiço lá estava. E esse petiço é manso, tô? Nele eu tocava o gado, ovelhas e cordeirinhos. Tá aí meu primeiro tombo, bem em cima dos espinhos. Tá aí meu primeiro tombo, bem em cima dos espinhos. Corri carreira em pelo, pois assim eu sempre andava. Corri carreira em pelo, pois assim eu sempre andava. Fazia tudo que é linda que o meu velho pai mandava. Fazia tudo que é linda que o meu velho pai mandava. Fazia tudo que é linda que o meu velho pai mandava. Fazia tudo que é linda que o meu velho pai mandava. O que é isso?